Fala pra gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos falar com vocês, finalmente, sobre AOA. Sim, um dos maiores girl groups do MC da terceira geração. É um grupo que já fez feitos brilhantes pro K-pop, que tem uma história incrível de altos e baixos. E a gente vai contar pra vocês hoje tudo que elas já passaram, né? Pra quem não sabe, AOA, acrônimo pra Ace of Angels, é um grupo feminino formado pela FNC Entertainment. O grupo é composto atualmente por cinco integrantes. Jimin, Yuna, Kyejong, Soyeon e Tianmi. Mas sua formação original incluía Chowa, Mina e Yukian. A formação original de oito integrantes foi introduzida através de teaser photos, né? Pela FNC em 2012, ali, antes mesmo do debut, pra galera já ficar conhecendo a carinha delas, né? E todas elas foram divulgadas com um nome de anjo pra cada uma. Cada uma delas era uma full angel, que era tipo uma anjo completa. Só a Yukian, que ela era uma half angel, half mortal. Tipo, metade anjo, metade mortal. Porque ela estaria presente só na parte de banda do AOA. Que a gente tem que explicar que o conceito delas é um conceito um pouco diferente. Banda? Banda, pois é, gente. AOA debutou com a música Elvis, que era um conceito de banda. Foi realmente um negócio muito inovador pro K-pop. Logo depois disso, a FNC confirmou que o grupo estaria voltando com o álbum Wannabe, em outubro do mesmo ano. E a capa do CD incluiria cada uma delas com uma... Que foi caracterizada de um filme diferente, um personagem de um filme diferente. Aí, em julho de 2003, a soberanidade Eway Black, que é a soberanidade de banda, voltou com o single Moya. E fez até um barulhinho legal, porque o debut delas não foi, assim... Então, isso não foi como a maioria dos debutes de grupos que não vieram da Big Three, né? Mas aí, em Moe, elas já começaram a ter, tipo, um sucesso comercial considerável, né? Foi quando o grupo começou a surtir os primeiros efeitos de fama na Coreia. Exatamente. Em outubro, no final do ano, elas lançaram o MV de Confused. Pro álbum Red Motion, que assim, gente, foi a última música delas ali, antes do estouro real de Eway. Que em janeiro de 2014, elas vieram com o single que estourou elas de vez, que foi Miniskirt. Com essa música, inclusive, elas ganharam o primeiro win delas. Exatamente. Mais adiante, no ano, né? Aproveitando todo o high que elas ganharam com o Miniskirt, que, na minha opinião, é o maior single sexy do K-pop. Dá história! Quando eu penso em sensualidade, eu penso em Eway. Foi um dos primeiros girl groups que eu conheci. Essa música é lendária. Tem um bilhão de covers feitos por idols, de estraque pro do Junko. Sim! Dos vídeos do B-Chef. E, cara, logo depois disso, elas vieram com Short Hair, que também veio acompanhado de um EP, com o mesmo nome da faixa título, que deu pra elas, assim, primeiro lugar em quase todos os major charts da Coreia. E até hoje, um dos maiores singles do Eway, inclusive a Billboard, naquele ano, nomeou esse single como um dos MVs mais vistos do K-pop do ano inteiro. Que também foi um estouro, que também veio nesse conceito sexy, mostrando todo o talento das meninas, tanto nos vocais, quanto nos looks, quanto nas danças, mostrando que elas eram um grupo, o novo girl group da nação mesmo. Sim! 2014 era o ano delas. Com certeza! E pra quem achou que ia parar nisso, né? Não parou, gente, porque Eway tava só começando em novembro de 2014 e elas lançam outro hit. Três strikes. Três strikes, certeiros, assim, nossa senhora. Gente, Like a Cat. Que que é isso? A coreografia é icônica, também tem muito cover de idol, covers na internet, e deu a elas o segundo win delas. Sim, eu acho que é o maior single da carreira delas internacionalmente e tal. Então, assim, é outro single gigante e Eway teve, tipo assim, literalmente, três singles que ficaram marcados na história do K-pop inteiro, no mesmo ano. No mesmo ano. Inclusive, esse ano, tipo assim, elas se tornaram deusas da publicidade, destaque pra Sir Han, que é, né, uma das integrantes mais famosas do grupo. E ela virou, tipo assim, o rosto do Eway, ela é até hoje uma das faces da Coreia e ela é, tipo, considerada como uma FC Queen. Principalmente naquela pose do Sprite, assim, que ela faz atrás, que é uma das coisas mais lendárias do K-pop. Tanto que até hoje, idols tentam reproduzir essa pose, essa pose atrás com o dedinho indicador. Cara, ela, tipo, literalmente se tornou uma grande força dentro do Eway e fora. Então, eu mostrando só o poder das meninas. Esse ano, 2014, meados de 2015, era o ano delas, não tinha pra ninguém. Não tinha pra ninguém. E 2015 não ficou pra trás de 2014, né, gente? Elas já começaram o ano lançando a versão japonesa, um álbum japonês, Like a Cat, que trazia versões japonesas de músicas antigas dela, como Elvis. E ficou super bem chateado também, na Órico, em vários charts, né, japoneses. Mostrando também que elas tinham força fora do país delas. E o primeiro reality show das meninas estreou, o Open Up Eway, no Naver. E tinha 10 episódios, mais ou menos 10 minutos cada um. E ia ao ar todas as quintas-feiras. E todas as integrantes apareciam. Inclusive a Yuki Anki, assim, né? Ela só aparecia no Eway Black. Mas mesmo assim, ela tava lá. E elas continuaram a filmar mais shows de variedade. Inclusive, um com a NBC, Eway One Fine Day, que também começou a ser filmada ali. Ou seja, elas estavam realmente, tipo assim, conquistando outras áreas, né, do entretenimento, por causa de toda a fama que elas estavam adquirindo nesse ano. E em meados de junho, elas voltaram com o outro single, Heart Attack. Que foi esse outro hino. Que é um dos meus MVs preferidos. É o meu MV preferido de Eway Heart Attack, pessoalmente falando. E é um dos MVs mais lendários do K-pop, trazer essa coisa high school, essa coisa de, tipo, sabe, essa historinha. Eu adoro MV com história. Eu acho que MV com história tem que voltar mais. A gente tem alguns dessa geração, mas... Te deixa preso, né, no clipe. Você não consegue parar de ver. E realmente Eway trouxe isso com perfeição. Tanto que Heart Attack é uma das maiores músicas delas até hoje também. E em agosto, o grupo fez sua primeira aparição na K-Con, em L.A. e Nova York. Então, assim, elas foram pra fora da Coreia. Sim, ou seja, a expansão do Eway continuava, né? Continuava. Foi pro Japão, aí foi lá pros Estados Unidos, gente. Realmente, Eway tava mostrando ser gigantesca em todo lugar do mundo. Inclusive, elas foram headliners, né? Uma das headliners do K-Con. Então, foi, assim, brilhante, né? Tudo que elas estavam fazendo nesses últimos dois anos, assim, nada parava Eway. Elas estavam realmente no topo. E logo depois, elas lançaram o primeiro full álbum delas, que foi um álbum japonês. Que foi super bem colocado nos charts japoneses também. Então, assim, realmente elas estavam tomando o mundo todo pra elas. Verdade. Aí, em 2016, aproveitando todo aquele hike, Eway não parava. Elas continuaram fazendo mais projetos. Inclusive, elas falaram que ia debutar uma nova subunidade chamada Eway Cream. Que seria a presença das três integrantes. Chan-mi, Hye-jong e Yoon-na. E elas também fizeram uma música super no conceito cute, sexy, assim, que só elas sabiam fazer. A de mim debutou solo com o chumim do EXO. Essa música é perfeita. Lenda. Perfeita. E os dois bias juntos. Exatamente. Eu fico imaginando isso vendo esse MV. Ah, gente, eu morro toda vez. E a FNC disse que Eway Black, né? O conceito de banda do Eway, teria um novo comeback, mas que infelizmente nunca viu a luz do dia. É, tipo assim, depois de três anos já tem um comeback, mas assim... Ficou na fanfic, né? É. E apesar dessas coisas boas que estavam acontecendo pro Eway em 2016, aproveitando o ano maravilhoso que foi 2015 e 2014, foram também o ano do começo dos problemas, né? Porque a gente sabe que no K-pop nem tudo é flores, todo mundo tem os problemas e 2016 começou os problemas das meninas. Em abril elas estrearam um novo reality show que era o Channel Eway e foi nesse reality show em um dos episódios, um dos quadros que realmente veio um dos primeiros problemas com a de mim e a Sooyang. Nossas bairras. Nossas bairras, no caso. Elas estavam jogando um jogo de tentar acertar as figuras históricas só por imagens. E elas estavam acertando diversas das pessoas, só que chegou em uma pessoa, Unjungan, que elas não souberam quem era. Cara, e todo mundo sabe que a situação política de todos os países da Ásia é extremamente delicada, principalmente quando a gente pensa em Coreia versus Japão, porque o Japão subjugou a Coreia na Segunda Guerra Mundial, teve muita morte, muita perda pro país e o Japão nunca nem se desculpou por isso. Então, assim, os coreanos ainda têm esse ressentimento e esse senso de, tipo, assim, deles merecerem uma desculpa. Então, eles têm esse lance de reparação histórica com o Japão, sabe? O Japão já lesou a Coreia por causa desses motivos. Então, como essa figura que as meninas não sabiam era uma figura muito crucial de resistência contra todo o império japonês que subjugou a Coreia na Segunda Guerra Mundial, muitos coreanos tomaram aquilo como uma ofensa elas não saberem disso, né? Exatamente. Porque, tipo, aqui no Brasil a gente não saber por foto, tipo, algumas das nossas figuras históricas, ninguém vai cair em cima das pessoas, mas o problema é que a gente tem que entender isso, tipo, assim, que lá na Coreia essa questão histórica, como é, além de ser muito recente, é um negócio que marcou muito eles. Então, elas não saberem realmente, acabou, acabou. A Coreia já foi caindo, matando em cima das duas. Falando que era um absurdo elas não conhecerem quem ele era, que isso é uma vergonha pro povo coreano, elas não saberem quem é ele. E nessa época também já estava agendado um outro comeback delas, que seria Good Luck, que também foi um sucesso e tal. Mas que debutou com um pouco de controvérsia esse novo MV, porque a galera estava assim, vamos, não é a hora das meninas fazerem comeback agora. Adia esse negócio. Adia esse negócio, mas aquela coisa, a gente sabe como é que funciona a empresa, eles não vão parar por causa de um escândalozinho, né? No primeiro comeback stage, inclusive, a Sorha e a Admin falaram sobre isso e elas até chegaram a, tipo, se emocionar falando sobre isso. Tipo, pedindo desculpa realmente por não souberem quem era a pessoa. E, cara, inclusive, o que eu acho assim, lógico que eu entendo que a gente tem que conhecer o nosso passado, pra gente não repetir a história ruim e a gente poder ter armas pra lutar contra as injustiças do mundo. Mas, inclusive, um professor de universidade super renomado na Coreia veio ao público dizer que, tipo assim, se você for a qualquer sala de aula de pessoas que são jovens e que, tipo assim, acabaram lendo as que são mileniais como nós, a maioria dos coreanos jovens entre 20 e 30 anos não sabem, não conhecem essas figuras históricas porque eles não estavam vivos nessa época. Principalmente se tratar de idols, que abdicam de toda a formação acadêmica deles pra se tornarem idols. Pra se tornarem idols. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, sabe? Entendeu? Aquela coisa, a pessoa tá vivendo na ignorância, tudo bem, vamos educar ela, mas não é criticando o fato que a pessoa não possui um certo tipo de conhecimento ali na bagagem pessoal dela que a gente vai chegar numa melhoria, entendeu? As pessoas são muito radicais também, eu acho. Até porque a maior parte dos comentários, quando o Good Luck lançou, nem foi sobre o Good Luck, foi sobre isso. Gente, e eu acho que a maioria das pessoas que deviam estar criticando, às vezes, eram pessoas que nem sabiam o nome da pessoa, mas a gente vai na onda do ódio. Por isso que... Ai... Logo, a Aoi enfrentou um outro problema no mesmo ano, gente, que foi a saída da Yoo Kyung. Sim. Que é a integrante, que era a baterista do Aoi Black. A subunidade, a Aoi Black, que era a única que a Yoo Kyung fazia parte, tava há três anos sem nada. Então, assim... Ela até chegou a dizer que ela tava se desligando da FNC Entertainment, que ela voltaria caso o Aoi Black tivesse algum comeback, assim, mas... Mas, assim, não teve, né? Nem. Mas aí, o finalzinho de 2016, depois de se recuperarem desse escândalo das meninas mais a saída da Yoo Kyung, a FNC até comunicou pras pessoas que elas fariam o primeiro full álbum delas coreano, que foi, que seria lançado no comecinho de 2017. Só que no meio do ano, o grupo ia sofrer mais um baque. A saída de mais uma integrante. E talvez o maior baque de todos até hoje, né? Foi, exatamente. Que foi a saída da integrante Chowa. Que, com certeza, era a mais popular do grupo. Com certeza. Ela era a integrante mais velha e a Menvoco. E o rosto mais popular do grupo. Exatamente. E ela saiu exatamente por problemas emocionais, gente. Problemas mentais mesmo, com depressão, ansiedade. Todas essas coisas que a gente sabe que a Coreia não dá atenção mesmo. Sim. Ela até fez um comunicado com uma carta aberta que dizia o seguinte. Olá, essa é a Chowa. Muitas pessoas deram muita atenção à minha parada súbita nas minhas atividades e se preocuparam comigo. E eu estou muito agradecida, mas sinto muito. É um pouco tarde, mas eu queria que vocês soubessem por que eu tive que descansar e sobre a decisão que eu fiz depois de pensar no assunto. Assim que eu debutei no grupo AyoAi, nós não recebemos muito amor logo de cara. Então eu sei o quão preciosa é a quantidade de amor que nós recebemos. E eu sou sempre agradecida por isso. Eu era a mais velha do grupo, mas ainda assim eu era muito nova. Enquanto promovia, houve muitas vezes em que eu quis apenas chorar. Mas eu sabia bem que pessoas olhavam pra mim pra ver minha aparência alegre. Meu coração estava chorando, mas eu tinha que parecer alegre repetidamente. E quanto mais eu brigava comigo mesma, eu descobri que lentamente estava ficando mais doente. Eu tentei tomar remédios pra tratar minha insônia e depressão. Há dois anos eu comecei a lentamente diminuir meus compromissos, mas os problemas não eram por causa da minha exaustão. Então eu parei com todas as minhas atividades. Num acordo com a minha companhia, a partir de hoje eu estarei saindo do grupo AOA e irei apoiar as atividades das minhas integrantes. Eu senti que fui capaz de aprender muito durante os oito anos que passei me preparando pra me tornar e ser ativa como uma celebridade. Eu também penso que tempos difíceis como agora são uma parte do que me ajudará a crescer. Aos 28 anos esse ano, eu vou lentamente olhar pra trás pra mim mesma e eu gostaria de preencher o resto dos meus anos com tantas experiências quanto as atividades dos últimos oito anos. Depois disso, a FNC disse que essa decisão de sair do grupo não era uma decisão definitiva ainda, mas foi pouco tempo depois que a empresa já confirmou que sim, que ela ia sair mesmo. E infelizmente, depois dessa perda, igual a gente falou, da main volco, da integrante mais velha e tudo mais, a EOA ficou mais de um ano em atos e foi só em 2018 que elas voltaram com o EP Bingo Bango. Que foi, assim, recebido muito bem pelas críticas. Não foi um fracasso até um flop, mas não teve o Inzy Music Shows. Assim, foi um single morno. É. Acho que internacionalmente fez até mais barulho, fez bastante barulho, mas nacionalmente foi ok. É, foi ok. E depois de Bingo Bango, elas também fizeram mais um ano de atos e é aquela coisa, todo mundo sabia que o contrato do EOA acabava nesse ano, ano de 2019. Sim. E aí muitos se especulavam se elas iriam renovar o contrato, porque elas estavam um ano em atos, né? Ou se não iam. E no final das contas, uma das integrantes da Mina resolveu não renovar o contrato. E EOA continuou com um grupo de cinco integrantes, que são as cinco que a gente conhece agora. Sim. Então, promovendo agora. E assim, foi uma coisa muito repentina para os fãs, mas ao mesmo tempo muita gente já esperava, porque o grupo, como eu falei, atravessou três anos incríveis e depois três anos bem ruins, assim, com muitas perdas, com muitas coisas acontecendo repetidamente. Então, mas foi aquele ânion para os Elvis, né? Para o fandom do EOA, quando elas viram que nem todas resolveram sair, que assim... Pelo menos não acabou. Exatamente. E foi nesse ano, quando elas fizeram parte, né? Entraram pela lineup do reality show novo da Eminente, o Quindon, que elas, tipo assim, fizeram meio que um comeback para o grande público. A maioria das pessoas sabem quem é EOA, EOA, mas a galera estava assim, elas estavam com medo do desbem de acontecer, né? Sim. Mas ali, elas relembraram quem elas são. Quem elas são. Quem elas vieram para ficar mesmo. Elas marcaram o cenário do K-pop e vão ficar para cima. Eu digo que as vencedoras, todas foram maravilhosas, a campanha de todo mundo foi impecável. As vencedoras oficiais foram o Mamamoo, né? Foi o Mamamoo, só que eu digo que as vencedoras morais foram o EOA, porque elas se provaram mesmo, assim, sabe? Exatamente. Você via elas, tipo, nos primeiros episódios, super, tipo, não confiantes de si, tipo, como é que a gente vai subir no palco? Um dos maiores go-groups do mundo, super. Cinco integrantes, como é que a gente vai fazer as coreografias e tal. Tem mais de um ano que a gente não sai, tem mais de um ano que a gente não faz nada. Exatamente, chegando no final do programa, super confiantes de, tipo, assim, a gente vai lá e vai arrasar e vai dar o nosso melhor. Exatamente, a campanha delas foi impecável, o último show delas foi impecável. Gente, aquela coisa da Tia Ami, aquele instante dela, puta que pariu. Eu não sei nem explicar. Elas calaram a boca de todo mundo e elas reaviveram tanto o nome do grupo nessa nova geração de capopeiros, que, tipo, às vezes não tiveram, não estavam lá, né, eram muito jovens, eu não estava no K-pop ainda, na época do high delas, e o povo entendeu quem elas são e por que elas foram tão gigantes um dia, sabe? Exatamente. E elas fizeram um comeback recentemente com o Kamsimi, que a gente já fez react, inclusive, vai lá ver. Dá uma olhada, se você não viu esse comeback, vai dar amor pra esse comeback, porque tá perfeito. Elas mostraram realmente quem elas são, por que elas já foram tão gigantes, porque a EOA é maravilhosa. A EOA mostrando que elas são perfeitas, elas são mulheres sensacionais. Calaram a boca de todo mundo, né, que falou que o grupo ia morrer depois de sair da show. Não, amados, o grupo não morreu. Nós temos aí cinco integrantes super talentosos e competentes que estão aí entregando um trabalho maravilhoso pra gente. Então, vai assistir esse comeback que tá perfeito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham, né, descoberto um pouco com a gente aqui da história do EOA. Se você já conhece elas, que a gente tenha conseguido contar a história direitinho. Se você não conhecia, que a gente tenha conseguido fazer, você conheceu o grupo realmente. Elas são merecedoras de todo o amor do mundo e elas são extremamente talentosas e perfeitas. E é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Exatamente. Comenta o seu 5 preferido EOA, quem que é a baia de vocês. E é isso, gente. Amamos vocês a conversar com a gente nas redes sociais. O tudo de sempre. Se inscreve e tal. E é isso. Um beijo. Anão.